Música Realização Bem Cultural Coordenação Catarina Maú Apresentação Catarina Maú e Carla Pompilho Edição Eric Maú Assessoria de Produção Rodolfo Andrade Bom dia! Bom dia com poesia É com grande alegria que apresentamos mais um sarau virtual Da Confraria da Poesia Informal Para vocês que nos assistem, para os poetas que participam Para todas as pessoas que nos prestigiam na TV No nosso canal do Youtube ou nas nossas redes sociais Nós queríamos dizer para vocês da nossa enorme felicidade Por estarmos crescendo Hoje nós já estamos aí espalhados por todos os nossos estados brasileiros Todos não, mas falta pouco Agora nós já estamos em todas as regiões E hoje, sabe que a gente vai apresentar para vocês Algo que tem aí na vida de todas as pessoas Crianças grandes, crianças pequenas Crianças que nunca deixarão de ser crianças Os nossos quintais Hoje o quintal é o tema do sarau virtual Da Confraria da Poesia Informal Vamos então aos poemas? Elis Bondin Rio de Janeiro Era uma tarde de quinta-feira E quinto dia útil do mês Quando me dei conta de que a vida inteira Estava bem na minha frente Estava eu ouvindo o quaterna Reckin E lendo Mário Quintana Sentindo o sol e toda entregue Deitada na rede em minha varanda Diante de mim florido quintal E atrás quarto morada de mim mesma Quase mais um dia banal Como qualquer um até que se veja O quão a vida é potente Em todo canto em que nos encontramos A força está em nossa mente E rico é quando a achamos Paulo Roberto Cunha São Francisco de Itabapuana, Rio de Janeiro Era uma casa Uma casa de dimensões enormes Cheiro de coisa gostosa Mãe na cozinha As irmãs queridas dançavam Felizes a cantar O mano, meu capitão Tocava o nosso navio Brincávamos de tudo Ríamos Nós nem lembrávamos do frio Tínhamos um quintal imponente Um morro repleto de flores Morangos silvestres tínhamos E palmas de várias cores O pai na estrada caminho Para aquela noite importante O dia que Jesus nasceu Dizia a mamãe Com um olhar sempre distante Na sala Uma árvore encantada Com neves de algodão Fitas vermelhas Anjos E as bolas mais coloridas Sob a mágica copa Sentávamos com os belos sonhos De sermos felizes e unidos Por todos os nossos anos Para sempre Trinta anos depois Nomes, gestos Sorrisos, feições Vizinhos, moleques Amigos, irmãos Restos de aventuras Que num tuque Descubro nos buracos Das paredes de estuque Meu quintal memória Mundo de delícias Sem fim Parte da minha história Para sempre guardado Dentro de mim Arnaldo Ripe Petrópolis Nas árvores do meu quintal Vislumbro janelas de outrora Fim de tarde Dia vai envelhecendo Minha avó avisava Tá na hora Vida passando Sol esmaecendo Quantas vezes Cuxadão imaginário Cavei em minhas memórias de menino Verde brilhante O chão era cenário Procurando as barcas do destino Na linha do varal Tudo cabia Roupas, aves, sonhos, formigas Turbilhão de tudo No meu dia a dia Verdades, amores, mentiras Intrigas Cacos de luz Passeavam por aquele espaço Doces lembranças Temperadas no mormaço Cheiro de terra molhada Na infância que não tem final Diversão garantida Mesmo após o pior temporal Casa com o quintal Que prêmio bendito Infância sorridente Sem dor ou perigo O gramado do vizinho Jamais me impressionou Dourados momentos Que minha alma guardou Marcia Alannino Petrópolis Um lugar especial No meu quintal há varais Onde penduro meus sonhos Para secar Às vezes bate o vento E ele se põe a voar No meu quintal há folhas Há flores Espalhadas pelo chão Se alguém distraído nelas Pisam delas Só se ouve o farfalhar No meu quintal Tem laranja madura Jabuticaba agarrada nos galhos Tem goiaba bem vermelha E também um pé de manacar Tem canários da terra e sabiá Galinhas a cocôrpicar Tem um poço com água gelada Para o calor refrescar Nesse quintal deserto Há espinhos Que entram em solas desprevenidas Muito difíceis de tirar Tem inclusive titica de galinha Para os incautos pisar Em meu quintal sou pura felicidade Ando descalço Piso na terra Faço até bolo de lama Esse quintal chama-se liberdade Por isso gosto tanto de lá Igor Vitori Naquele quintal fui uma criança Aprendi entre a riqueza e a pobreza O valor das grandes lembranças Não tinha nada Sonhava apenas por sonhar E a cada brincadeira Rolando na poeira Alimentava a certeza De que o mundo podia conquistar Naquele quintal confabulei Projetos, maravilhas Entre as goiabeiras e as caramboleiras E pés de cajas Teci confissões E muitas confusões Corri intensamente Com medo das varadas Aprontei todas as trapalhadas Ri e chorei Naquele quintal virei gente Preparei-me contra as correntes Prometi a mim mesmo Jamais desistir Da felicidade que ali vivi Tomado ainda pelo aroma do café E o sabor dos bolinhos de chuva Que encantavam a garotada E o disse-me-disse do dia Carrego aquele quintal Nas minhas malas de lembrança E hoje tão distante É que é meu companheiro imparcial Nos dias serenos de solidão Naquele quintal Sônia Casamasso Petrópolis Meus quintais Pra falar dos meus quintais Penso em pessoas queridas Que junto comigo estavam Às vezes em suas vidas Sinto gosto até hoje Dos moranguinhos do mato Da folha de azedinha Que se vejo hoje eu cato Andavam no meu quintal Casal de estimação Galináceos bem saudáveis Os filhos de criação Da minha querida Augusta Tia que batizou De cocó de serrana As aves que adotou Ouvir histórias à noite No quintal o lugar Também pra pular corda Patinar e balançar Quintal grande Era aquele da fazenda da floresta Criançada toda sulta Era sempre grande festa Brincava naquele espaço Com frutas pelo pomar Até tia sua chamar Crianças, venha almoçar Um quintal que era um mundo Para a criançada explorar Fado Hortência, minha prima Era a mão a nos guiar Deitada naquele chão À noite a esperar Um cometa aparecer E com ele viajar Olhando aquele céu Beleza de imensidão E a longe, muito longe De minha imaginação Guardo, pois, desses quintais Porções de lembranças ternas Acompanham minha vida E que pra mim São eternas Carmos Maia Santa Bárbara do Leste Minas Gerais Meu quintal No despertar das manhãs de sol Da janela do meu quarto Ouço cantar os passarinhos em festa Nas árvores do meu quintal Quanta beleza da natureza Peguei minha frota E comecei a tocar As melodias dos passarinhos Quanto eu mais tocava Mais os passarinhos cantavam E assim São minhas Manhãs de sol Ana Ferreira Petrópolis Pintal da minha infância É o quintal É o quintal de minha mãe Eram tantas brincadeiras Das bonecas de sabugo Feitas pela minha avó Até em noites clarinhas Perseguir os vagalumes Para soltá-los no quarto Constelação particular E a plateia atenta Do cantupi Companheiro Nosso fiel escudeiro Aonde fôssemos reinar Faz tanto tempo E a tristeza Cai como noite fechada Ao olhar com estranheza E só lembrança Encontrar Edilson Barros Rio de Janeiro Naquele velho quintal Silêncio ruge Lua está baixa Bêbada E sem fronteiras Sobre arbustos ovais Uma singularidade De terrível poder Devora o deserto E atormenta as memórias Pensamentos dispersos Enquanto me sento Na rede que me embala Eu absorvo a paisagem Naquele velho quintal Histórias para lembrar Fechando os olhos Momentos inesquecíveis Festas de quintal Vozes sem limites Risos escrachados Nascer do sol Que sorri lentamente Naquele velho quintal Libélulas voando Flores brilhantes Galhos frenéticos Folhas emplumadas Agarrados na brisa Árvore de membros nus Decorado pela natureza O gramado está vivo Naquele velho quintal Talvez o quintal Seja eu e você Nossa mente flutuando Formas que sua mente vê Como o quintal poderia ser Sempre pensei nisso Era como todo mundo Então levo tudo para dentro Para o quintal da minha mente Que limpa suavemente Buscando serenidade Naquele velho quintal Vânia Moreira Sorocaba, São Paulo No meu quintal Em meio às roupas No varal Cultivo dias de sol Da vida real Entre sorrisos fáceis E uma natural melodia Cultivo a árvore do sono imortal De onde colho as asas Que sustentam a minha mente Na arilha E entre os galhos Partos de vida E deslumbro pedaços do céu Lençóis dançam ao vento Divertida do céu E os sons da vida Me amanhecem Me anoitecem os dias No meu quintal No meu quintal Pássaros fazem recital E poesia Dançam os pássaros Os lençóis As folhas da temoia De manhã até a tardinha No meu quintal O tempo conta histórias Dos risos e lágrimas Que fecundam a vida da gente No meu quintal Brinco de esconde Canto canções de ciranda E faço da felicidade Colheita e plantio Perentes Alambastos Petrópolis Como tenho uma casa Com um quintal Cante Resolvi fazer um sati Com valha e folho Que cor diferente E a primeira coisa que faz É cuidar do meu sati E do vaso Te alamente Como a árvore Foi de Minha fila De tanto Que corta o terra Um Uma pela manhã Estava Que tá isso Cuidando do meu sati Mas no Portão da minha casa Havia uma molena Lita Que parecia mais Uma ilha Me olhando E rapidamente Convitei para entrar E sentamos no banco E começamos a bater Paco Foi tão bom Que nem Vimos a hora Passar Só temos conta Quanto a noite E ficamos vendo A lua E a irela Nesse momento Nesse momento Começou a troca de horário E acabou Olhando um Peso que senti O meu Coração Pular E pude ver A minha Alma Sorri Tem tanta Anequia Que não Sei Picar De onde Vem Essa Felicidade Só tem Uma Coisa Que não Vivo Mais longe De você Maria E quero Te fazer Um pedido Quer namorar Comigo? Fernanda Foster Petrópolis Quando penso em quintal Penso onde eu cresci Ele ainda é o mesmo Eu que não permaneci Fruteiras bem carregadas Grama verdinha Em um sol Ele é grande Espaçoso Com campinho De futebol Toda vez Que volto lá Fico olhando Atentamente Reconheço Cada canto Tenho O inteiro Na mente Sempre que volto Ao quintal Reencontro Aquela menina Que escalava As fruteiras E via O mundo De cima Passei Toda a minha infância No pé Saboreando A fruta Amigos Subiam Comigo Quem mais Comia Ganhava A disputa A menina Que fui nele Está viva Na lembrança Ao visitar Minha mãe Também volto A ser criança Luiz Carlos Soares Petrópolis No clima sereno Nas tardes Da serra Crianças saudáveis Alegres Brincando Na casa cuidada Seu velho Quintal A malha Desliza No solo De terra A bola De meia Na rede Chegando E a pipa No céu Pirueta Legal As águas Correntes Do nobre Riacho Cortando O quintal E regando As fruteiras O doce Fervente Cheiroso No tacho E o corpo Na rede Admira As mangueiras A noite A luzinha Tal qual Candeeiro No canto Da casa Clareia Calçada Pardais Recolhidos Nos galhos Tem festa Sanfona Desperta E no fole Certeiro Quintal Se ilumina Tem roda Animada E o dia Arraiando Alegria O que resta Catarina Maú Petrópolis Em minha imaginação Ao ver as nuvens No céu Consegui sempre olhar A turma toda A brincar Num enorme escarcel Ouvia Até o falatório E as gargalhadas Sem fim Eram de todas as cores Cabelos De todos os tamanhos Dos alegres Querubins Me pareciam felizes Livres Correndo a brincar Pique Amarelinha Passanel Mas sem casinha E nem mãe Para os gritar Foi crendo Nessa esperança Que camuflei A dor real Pelas notícias Do jornal Como pode uma criança Partir tão cedo Que lembrança Pode acalmar A dor brutal Eu via Deus os recebendo Anjinhos na enorme Fila Saltitantes Para a excursão Mais legal O céu Bem lindo E gigante Um parque Contagiante É um magnífico Quintal Ivete Irene dos Santos São Paulo Meu quintal O maior dos meus lares Lugar de passear Com Robson Cruzoé de Drummond Com o Carlos Em tenridade Era meu reino Duendes entre flores Deuses Deus E adeuses Eu me perdi ali Naquele quintal Poema de José Paulo Paz Casa de infância Não existe mais Eu me encontrei Como alguém Que se encanta Nos encantos Do canto Dos pássaros Em voo Em que voam Os prantos Para sorrir Atrás das árvores Sobre as árvores Ser borboleta Sendo flor em preto E branco Sendo cor no quintal Minha aldeia Em que tudo em volta Dentro dos muros Lá fora rodeia Encontro pessoa Por ali Que me diz És tudo o que queres Vejo por um segundo Sou todo mundo Sou pessoas Lá dentro Cabe um verso Anverso Diverso Universo Sob lápide Prédios Quintal Jasmais A terra é minha terra E a de ser Meu pequeno quintal Carmos Borges Rio de Janeiro Espaço Onde imperava o bem querer Onde a luz Superava a escuridão As flores Espalhavam aromas E a soma de tudo Se chamava Paz Protegido pelo sol Humidificado pela chuva Acalentado pelas estrelas Iluminado pela lua Tudo ficou diferente Com a chegada de uma rosa Uma rosa romântica Flor de veras Inspiradora Flor presente No cada dia Com sentido vibrante Na poesia E o quintal Ficou cada vez mais belo Mas como em todo sonho O sabor da doçura Atrai um inseto Ele veio Com um jeito Nada dócil Como um inseto De instinto maldoso Destruiu E despetalou a rosa Infectou o poema Que a felicidade Escrevera Na minha mão Hoje No quintal A só tristeza O inseto Destruiu A intensa alegria A alegria Do quintal Do meu coração Mônica Ribeiro Três rios Aquele quintal Que me tomava Por verde Folha Sonhos abertos Frutos caídos Oferecidos O barro Esculpido Um portal Onde de tudo Se abria Ao que a vida Oferecia Os bambuzais Feitos saias Das deusas Que habitavam Os quintais Rústicos Era um luxo Nas noites De lua cheia Pura magia Das jabuticabeiras Onde moravam Abelhas Via-se quente O pôr do sol Na telha Da velha Casa da Maria Da lembrança Miúda Que hoje A cidade Desnuda São os quintais Que param O tempo Trazem recantos No vento E de lá Saem Portais E portais Para o mundo Lá fora Não há proteção Nem se vê Onde esconder Na horta A carta de amor Que desbota Só no terreiro No solo Estampado De um quintal Que se pendura A imaginação E contempla Sortilégios De um futuro Lindo Na visão De um varal Todas as estações Visitam Um bem E velho Cuidado Quintal Francisco Façano Petrópolis Eu sempre morei Em apartamento Nunca pude Brincar No quintal Ansiava Pelo bendito Do momento Em que inventava Um local Tinha chão De terra molhada Depois de um forte Temporal Gato Cachorro Coelho E passarada Árvores Frutíferas E um varal Meu pai Tocando Uma sanfona Minha mãe Cozinhando Na lenha Cobrindo O terreiro Uma lona Minha mulher Já tava A prenha A gente Cantava E dançava Bebia Cachaça E cerveja Gelada Tão lindo Como se amava Beijando Gostoso De boca Molhada Foi assim Que ventei Quintal Que ventei Você na vida Um lugar Muito do especial Pra não ter Mais despedida Estão curtindo Aí Esse novo Cenário Esse cenário De hoje O cenário Do quintal Pois é Eu tô aqui Fazendo Esse intervalozinho Pra pedir Pra vocês Aquilo que eu Sempre peço Vocês estão vendo Meus gatos Aí passeando No meu quintal Aquele ali É o Belchior Mas Deixando o Belchior De lado Eu queria pedir Pra vocês Não saírem Sem Curtir O nosso vídeo Sem deixar Um comentário Sem se inscrever No nosso canal Sem procurar As nossas redes sociais Aí O Instagram E o Facebook E nos seguir Também Porque nós Precisamos Saber Se vocês Estão realmente Curtindo Deixem lá Um comentário Pra que a gente Possa saber Se a gente Tá agradando Mesmo Como a gente Tem certeza Que está Mas É bom Ser prestigiado Gente Então vamos Continuar Com poesia Mas não se esqueçam Desses recados Que eu acabei De dar pra vocês Nem vou fazer A edição Disso aqui Não Porque eu gostei Que vocês Estão vendo Aí o Belchior Porque na verdade É o quintal De verdade Cláudia Miranda Petrópolis A melhor lembrança Que tenho Quando criança Brincava No quintal De minha casa Árvores a subir Barro pra remexer Uma fonte De água limpa Um riacho A escorrer Nele Brincava Com a imaginação Lá virava Pirata Sereia Dona de casa E arrumadeira Brincava de faroeste Com pistolas E arcos De madeira Bodoques Treinando tiro Ao alvo Com duas latas E cabos De vassoura Era uma perna De pau Que nascia Corria Riscos imaginários Transformando Uma pitangueira Em uma casa De Tarzan Gritando bem alto Uou Quanta lembrança Boa me traz Essa palavra Quintal O quintal Da minha casa Comia morango silvestre Estipava flores Como um bentivir Corria contra o vento De fantasmas Que nunca vi Saudade Ah, mas que saudade Daquele quintal Altamir Costa Maricá, Rio de Janeiro Minhas memórias Têm espaços Que nunca serão Preenchidos por nada É neles que moram As alegrias vividas No quintal Da minha infância Nelas o tempo Fixou residência Dos meus melhores momentos No quintal Da minha casa Eu corria Com o vento Que brincava Com as folhas Das árvores Que ali moravam Desde antes Eu existir Do galho Mais alto Da mangueira Eu via Oceanos Imaginários E era sempre Eu que os desbravava Nas ramas Das abobrinhas Eu me esparramava Rastejando Por florestas Imaginárias Nada restringia Minhas aventuras Ia dos mares Para o espaço sideral Para as profundezas Do abismo De uma cisterna Que logo Era as corredeiras De um rio Saudade De onde nasceram Os mais puros sorrisos Da minha meninice Meu quintal Eram campos Dourados De aventura E cabia Qualquer lugar Do mundo Nele Cultivei lembranças Que o tempo Não furtou No meu quintal Eu nunca fui adulto E nem perdi O que sou Vera Regina Pereira Petrópolis Tempo bom Saudades do tempo De criança Tudo era brincadeira Esperança Janela sem grade Portão sem chave Nada era considerado Pecado grave Gostávamos de soltar Bolinhas de sabão Em junho Contar balões Era nossa diversão Não podíamos tocar Em camélias brancas Para que elas Não ficassem escuras Maria sem vergonha Era esmalte E o trevo De quatro folhas Trazia sorte Batizada de boneca Ao ar livre Tinha suco E bolo Nas loucinhas vermelhas De plástico Quantas lembranças Na mente E no coração Guardávamos Em caixinha De papelão Folha de couve Com ovos De borboleta E acompanhávamos A metamorfose Completa Plantamos Pé de tangerina E engar Parreiras de chuchu E maracujá A casa da vovó Ficava lá no fundo Esse espaço pequeno Era o nosso mundo Lembro bem da mamãe Perguntando a orgulhosa Querem saber Se uma mulher é caprichosa Vejam o jeito Que elas têm de roupas No varal Como era bom Parrer folhas secas No quintal Romualdo Alves Mota Petrópolis Todas as terras Pelas quais passei Deixei sementes De minha personalidade Conhecimento E troca De saber É lei Também ando bem Ao longo da idade Com pessoas boas De verdade Petrópolis Rio Timbaúba São Paulo E Mauá Não importava O quintal a brincar Inocência de criança É caso sério Brinquei até mesmo Em cemitério Sentir cheiro Da molhada terra Em muitos quintais De estimação Não importava Se era praia Ou serra E sim Brincar E estalar De coração Se o quintal Se o quintal Tinha areia Ou pedra Se era praia Sítio Ou fazenda Se a família Era rica Ou pobre Grama Laje Comer frutas Do pé Importava estar Com quem tinha Alma nobre Sentir barro Terra Maresia E brisa Nadar Tentar Cair E levantar Quintal da avó Madrinha E tias Jamais vou esquecer De amar Essa magia É pura poesia Aprendi nos quintais De minha vida Tantos lugares Que brinquei E passei Sagrados Encantados Na memória Fizeram ser Quem sou Disso Eu bem sei André d'Ávila Petrópolis No quintal cabia um mundo O meu mundo Povoado de piratas Heróis Vilões Sonhos No quintal O tempo cabia no dia No quintal Até Cronos era gentil E parava para brincar No quintal havia fartura Amoras, ameixas, morangos Pitangas Sem contar a mangueira Da casa da vó Seninha Ou do quintal E havia verduras plantadas Pelo seu Antônio Gaioso Seu Antônio partiu Vítima de um súbito mal E a horta se foi com ele Virou um bambuzal No quintal eu brincava De ver as estrelas E de caçar traçantes Era um tempo Onde as luzes da cidade Ainda não avançavam Sobre o céu Tartarugas, codornas Coelho, cachorros E gatos Compunham a fauna Do meu quintal Misturados aos Pássaros, abelhas Joaninhas Formigas Minhocas Que andavam livres No quintal Cabiam vários mundos Uma canção Um poema Um único verso Um universo Glê Braga Goiânia Que saudade eu sinto Da velha infância Do tempo que perdimos A hora brincando Desconde-esconde Entre os cafezais No imenso quintal Da minha casa Ora A brincadeira Era um rabisco De amarelinha Feito de telha Amava quando No meu quintal Só tinha pé De frutas E flores Sem restrição Hoje Continua a ter Um quintal Sem Sem terra Que abriga Casas E agora Se tem somente Um canteiro De hortaliças As boas Lembranças Do meu quintal Ficará em minha Memória Sempre que eu olhar Para as roseiras Encostadas No muro de pedra Do meu quintal Cadu Morstead Petrópolis Casa No quintal do coração Varria as folhas mortas Um olhar sem expressão Diante de novas portas O trem segue adiante A bagagem às vezes fica Felicidade é constante Há gente que complica Um motivo para sorrir Ter espaço para o novo O inesperado O inesperado vai surgir Espantando qualquer corvo Uma limpeza profunda Banindo os hostis O sorriso que inunda Em busca de ser feliz Na varanda da alma Enfeitei com flores vivas O semblante que acalma Em janelas afetivas Lúcia Maú Petrópolis No quintal que eu varria Vi o que ninguém via Uma plantinha rasteira Ali não é um jardim Mas brotou mesmo assim Junto a uma jardineira Se foi o vento que trouxe Ou um pássaro De bico doce Não saberei explicar Ela é tão pequenininha Parece uma florzinha Começando a aflorar Pura, tranquila, feliz Talvez seja assim A raiz dessa mudinha estranha Se nasceu para ser colhida Parece a semente da vida Tecida numa teia de aranha Vou regá-la todo dia Sem ela eu não saberia O valor de uma semente Que brota sem ser semeada E acende a luz apagada Refletindo nos meus olhos O brilho de uma estrela cadente Rodolfo Andrade Petrópolis Nostalgia no quintal Comigo marcas de um tempo não longe Um passado não real No presente Com fatos vivos e verdadeiros Que sobressaem a minha mente Uma vida que foi feita de alegrias Repletas de emoções sem igual Que sempre vivi da revelia Guardada no fundo do quintal Hoje, com o céu aberto Como um pássaro sem canto Vejo o som faltar aos meus pés Sem a melodia do acalanto A vida, o mundo, é um sonho É um passado na casa da avó E nele a alegria é rainha E impera sempre que aparece o nó A vida é arma que fere Ajuda nem sempre a evoluir Se torna pobre e mesquinha Quando sorte avança Sem regredir Fátima Sá Sarmento Paraíba O quintal Da minha lembrança Era, na verdade, chamado terreiro Tenho tanta certeza De que aquele quintal Nunca tinha o mal Que pudesse mexer com a gente Ah Meu quintal Lá era tudo diferente Pois ali tinha planta de estimação Tinha galinha de montão Galos, perus, guinés E pássaros cantamos no IP Não, só não tinha pato Pois a água era escassa Não dava para criá-los Mas tinha pé de cajaraneira No meu quintal Tinha criação de cabras Na verdade, o que mais gostava Era o curral Esse ficava lá no fundo do terreiro Nós brincávamos de subir na cajaraneira Era uma brincadeira maneira Mas minha mãe Ah, minha mãe gritava feito louca Para a gente descer Ah, que saudade dos meus quintais Do meu terreiro Ou monturo Onde eu guardava o futuro Na gangorra que ficava atrás da casa Metade taipa Metade tijolos O nosso quintal era nosso Era das pessoas que vinham Lá nos visitar Ah, quintal do meu amor Queria, nesta hora Estar curtindo O entardecer das montanhas No fundo do nosso quintal Terreiro ou coisa e tal Telma Souza Araruama No meu quintal É um enorme cramado Com uma árvore grande E que uma vez ao ano Dá umas mangas deliciosas De manhezinha Lá está o sol a me esperar Quando eu acordar Os passarinhos estão a cantar Na árvore frondosa Que aqui está No meu quintal Tem uma cachorrinha Que corre, brinca e late alegremente No meu quintal Tem muitos marimbondos Que vivem voando em minha direção Para me pegar E fujo deles desesperadamente No finalzinho da tarde Escuto o cantar dos passarinhos Como se estivessem se despedindo Para em seu ninho se aconchegar E no dia seguinte ao amanhecer Lá está o meu quintal Todo iluminado Para me chamar E me convidar a pegar uma cadeira Para apreciar a beleza Que há na natureza Ter um quintal É como ter um mundo Só para você E poder andar Correr, pular E ser feliz A cada florescer do dia Antônio Meira Vitória da Conquista Bahia O quintal das minhas lembranças Ao entardecer no meu sertão O sol se despede como a estrela Vem a lua que alumia Os guardados que o dia Trancafiei no baú do meu coração O céu com as estrelas Um azul atemporal Clareava meu quintal Bordado pela distância Que não sai mais das lembranças Dos bons tempos que vivem Papai Papai com seu cigarro de palha Pitava contemplando o céu No alpendre da nossa morada Contando histórias hilárias Fazendo a gente sorrir E eu ali Menino, travesso, moleque Nem pensava em chiclete Só vendo o tempo passar Mamãe cansada da lida Com seu vestido de chita Era a rainha do ar E o luar Quanta beleza Ar puro Céu aberto Imenso deserto No jardim de estrelas Os quintais Das minhas lembranças Que separam meu mundo São os versos Simples e profundos Que a poesia me deu Não os meus Os vossos Gilda Lelsinger Petrópolis O meu quintal é pequeno E seu piso cimentado A intenção que eu tenho É fazê-lo Jardim encantado Colocar verde e flores E orná-lo com cuidado Ver esvoaçar beija-flores Aos montes Por todo lado O meu quintal É tudo que eu tenho Para viver consolado É meu mundo Bem pequeno Onde eu posso sonhar acordado Ele é todo bem cercado Mas tem na frente Um portão Sonho ver seu vulto amado Trazendo-me flores na mão Ficará tudo perfeito O meu quintal Completado Com flores do lado direito E no centro Meu amado E no estrega Petrópolis Na infância Eu tinha o melhor quintal do mundo Ficava bem no meio Da estrada da saudade No morro Do fragoso Tinha pé de goiaba Abacate Limão Ameixa Pitanga E muitas Muitas bananeiras Cachorros Cachorros Gatos E pintinhos Aproveitavam conosco O quintal E às vezes As galinhas Fugitivas Passava o dia Explorando e descobrindo Coisas naquele quintal Manuel de Barros Está certo O quintal Para uma criança É maior que o mundo O sol Iluminava o dia todo E à noite A escuridão Era plena O que realçava O brilho Das estrelas E da lua Parecia que se tinha Jogado Purpurina Para o alto E elas tinham Ficado Flutuando Sobre nós Eu tenho tantas Saudades Desse quintal Ai ai Graça Morena Casimiro de Abril Rio de Janeiro Quintal de Encantos Diferente dos quintais Que vejo Meu quintal Tem realejo Tem ir e vir De vizinhos E cantar De passarinhos Tem dia certo De encontro E o quintal Vira um encanto Lá é tudo Tão intenso Desde a madrugada A tardinha O José Com a ladainha Acompanhado De um alarido Imenso Tem cores Sabores E cheiros E não faltam Bons temperos Meu quintal Na verdade É extensão De vários quintais E digo com sinceridade Que igual Eu vi jamais Lá desfilam As senhoras Em busca Das onze horas E as meninas Fogosas Escolhem pra si As rosas É mágico Meu quintal Nele Descubro Artistas Cantores Malabaristas Que barganham Sem cerimônia O que bem Lhes convier É nesse quintal Bem grande Onde se apregou O amor E tem também Muito sabor Que com voz Firme Ligeira E singeleza Matreira Em meio A víveres Folhagens E grãos Que em agradecimento Todos Juntamos as mãos Meu quintal É bem diverso Não tem apenas Pomar Os convido A visitar Ainda Compartilhar Da alegria Que sempre Tive Do meu quintal A feira Linda Feitosa Petrópolis Aparentemente Esse ambiente Nos diz Sobre liberdade E o é E o é Para alguns Para aqueles Que tinham Mangueiras E garganta Para gritar Pés E braços Livres E para aqueles De pernas E passos Lentos As flores E as plantas Logravam Tornando-se Memórias De outras Idades E os quintais Sem memórias Viveram Um trágico Existir Em que A sua Sutil capacidade De guardar As recordações Foram Subtraídas De alguma Infância Marina Branquinho Alves Cabo Frio Nas cidades Do interior Quintal De chão Batido Tem horta Tem flor Tem varal Para estender O vestido Na zona urbana Porém Quintal É diferente Não é todo mundo Que tem Faz falta Para gente Os condomínios Tem espaço Comum Não pertence A um lar Só Aí Sempre chega Mais um Sem privacidade Da dó Que tal É bom Para os bichinhos Para as crianças Principalmente Largam a tecnologia Num cantinho E brincam Livres Contentes Quem mora Perto da praia Faz do seu Quintal O mar Não há Quem não Se atraia Diante Daquele Quintal A nos chamar E pra quem Não tem Quintal Um conselho Vou dar Tenha Contato Com a natureza O melhor Quintal Para a gente Aproveitar Maria do Carmo Bonfim Rio de Janeiro Olfato Doce Esse cheiro Que vem de longe Lembra Os aromas Da minha infância O doce De coco Em cima Do armário Que virei Quebrando Toda a louça Para saboreá-lo As folhas De bananeira Que serviam De caderno Onde Com grampo Escrevia Meus versos Ao brincar De escola Com as crianças Vizinhas O limo Úmido Com que imitava Comidinha Primeiras incursões Na cozinha Improvisada No quintal E frequentada Pelas minhas bonecas Abil Cajá Manga Jambu Maracujá Pitanga Odores Odores Que vinham Das árvores Onde eu subia E descia Cheiro De terra Molhada E do ensopado Que minha mãe Fazia Para o almoço O cheiro Do primeiro amor Enebriante Descoberta Que se incorporou Aos da meninice Essas sensações Que não se apagam São uma prova De que não perdemos Nossas raízes Que nos sustentam Na longa jornada Elciana Goedert Curitiba Expectativa Te espero, amado Todos os dias Esperançosa Sei que logo vens Cantarolando diversas melodias Observo o bailar das nuvens Guardo pra ti Com muito carinho Um sentimento Puro e sincero Falta apenas Um detalhezinho Que estou cuidando Com esmero Ansiosa Espero a alvorada Pois sei que virás Afinal Depois de uma noite Embuarada Tu vens Eu já escuto Teu sinal Coração feliz Indesparada Não tira os olhos Do quintal E aí galera do Bem Cultural Vini Merola aqui E eu gostaria de agradecer a Catarina E a Maran Por eu estar aqui falando com vocês Eu estou aqui no que eu considero ser o meu quintal Acho que é minha sala Meu quarto Minha cozinha É o estúdio de gravação E por que eu considero tudo isso na minha vida? Porque ela realmente ocupa muito, muito espaço na minha vida Desde que eu era menino Tinha 14, 15 anos Que eu tive acesso a entrar num estúdio de gravação E eu tive contato com produção de música E eu falei Cara, é isso que eu quero fazer E aí eventualmente foi acontecendo a paixão De falar Cara, eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida Então Estou no meu quintal E recentemente Eu lancei a minha música Crown Que está em todas as plataformas digitais E eu fiz uma versão voz e violão pra vocês Eu espero que vocês gostem Valeu That's the way it sounds You should just take the crown It's not what you deserve But what it's your concern Let they scream inside Their armors in their minds Let the hunger comes And let your blood become I don't know what I should feel But looks like something that's not real But every time that you make my mind Make me feel alright Make me feel yeah Maybe I wanna kinda let it in Maybe I got what I really need But anything that really means Make me feel like this Make me feel yeah Dancing with the madness Of myself Loving with the darkness Who can tell That my mistakes will make me win this bet Don't try to make it stop I will not let I'm not the type that'll let it be But looks like something that was meant to be But anyway Let's stay the same And kill this name Make me feel yeah Maybe I wanna kinda let it in Maybe I got what I really need But anything that really means Makes me feel like this Make me feel yeah Dancing with the madness Of myself Loving with the darkness Who can tell That my mistakes will make me win this bet Don't try to make it stop Don't try to make it stop I will not let Don't try to make it stop I will not let That's the way it sounds You should just take the crown Don't try to make it stop Vai lá curtir sua família, vai lá curtir esses momentos que nunca voltam. A gente pode receber de presente momentos novos, mas os que a gente vive, nós nunca teremos oportunidade de viver de novo. Então, bom domingo para vocês. Aproveitem seus quintais. Estejam com a gente na próxima semana e paz e bem. Tchau, tchau.